No ar, programa Lelinha Gentil, agora pra você, com muita coisa bacana. Começamos hoje o programa falando de moda, é isso mesmo. Na Colt em Ribeirão Preto, com um grande lançamento, você confere moda, tendências e muita coisa bacana. Aqui com Luciana Gentil, pra trazer a Colt hoje com um lançamento diferente. Lançamento super bacana, gente, com a coleção Cápsula Girl from Rio, aqui na Colt, na João Penteado 740, e esperando por vocês, pra conhecer essa coleção tão rica, inspirada no Rio de Janeiro, uma bossa bem carioca, bem leve, encantada com esse produto. Bom, encantada estamos com a nova loja Colt, você já deve ter conferido aí no nosso Falando de Moda. E a gente nota, Luciana, que a Colt, vocês têm aqui, assim, uma mudança constante, né? A gente chega na loja, a cada semana que a gente chega, é uma loja nova. A cada semana é uma loja nova, então os produtos chegando toda semana. Essa coleção Girl from Rio, que é a cápsula da Colt, foi apresentada pela Mariana Rios. Uma coleção muito gostosa de ver, muito gostosa de trabalhar. E essa coleção que a gente vai estar tendo a divulgação dela, nesta semana. Semana que vem, coleção nova, produtos diferentes, tudo diferente. Toda semana tem lançamento. Então vamos lá, conta um pouquinho desta coleção pra gente. Ela traz aí uma bossa diferente? Podemos falar o termo bossa, já que a gente tá falando de Rio de Janeiro? Podemos, super podemos. Ela traz essa bossa carioca, então ela é inspirada nessa garota carioca, que traz muita leveza, roupas desaproximadas do corpo, um decote a mais, as pantalonas que vem chegando. Lelinha, você vai amar. São lindas, lindas, lindas. Os crópedes bem colados ao corpo, os shorts, um mais lindo que o outro. Então, tem que vir conferir. E essa coleção tem pra mulheres e homens? Sim, a Colt é uma loja que tem pros meninos, pras meninas, unissex. Um produto super gostoso e os meninos adoram também, não é pra menos. O corte dos meninos é tão perfeito, tão bem feito. E é uma coisa mais, uma estamparia mais descolada, mais moderna. É de se apaixonar mesmo. Eu entendo porque eles amam, eu também amo. Tudo isso em Ribeirão Preto, uma loja lindíssima da Colt, no Boulevard. Vocês ficam abertas todos os sábados. Todos os sábados, das 9 da manhã às 15. Durante a semana, das 9 da manhã às 19. A gente tá aqui esperando por vocês na rua João Penteado, 740, pegadinho a Louvre. Se quiser entrar pelo 742, dá aqui dentro também. Falando em Louvre, vamos pra lá? Dá pra ir por aqui? Dá pra ir por aqui. Então vem cá, me acompanha. Gente, olha que fantástico. Daqui da Colt a gente vai pra Louvre. Vamos pra Louvre. A gente já ingressa no corner da Fórum e aí segue pelo corner da canal. Tem um monte de coisa. Agilita, Laforte, nossa perfume, tudo de melhor. Aqui na Louvre já. Só dá um passo adiante. Bom, eu tô indo. Você fica aqui na Colt que eu vou encontrar a Mames. Beijo. Aqui a gente tem uma continuidade da loja Mames aqui no corner da Fórum, que eu tô vendo que já tá com o lançamento, coisas lindas. Exatamente. Nós estamos no corner da Fórum, dentro da Louvre, que agora tem uma conexão direta com a Colt. A Colt no Boulevard, né? E temos uma conexão direta com a Louvre. Aqui, Lelinha, já estamos na Fórum, com a coleção nova de lançamento. O preview está muito lindo. E também quero convidar todo mundo pra vir aproveitar os últimos dias, até o final da semana, a promoção de toda a coleção, de primavera a verão, com desconto de 50% até 70% de desconto. Olha isso. Bom, aqui é o corner da Fórum com o lançamento já. Mas vamos olhar essa promoção? Fiquei curiosa. Vamos dar uma espiada? Gente, quanta coisa linda! Tudo isso aqui com descontos de 50% a 70%? Exatamente. Veja bem. Aqui tudo com 50% a 70% de desconto. Até o final da semana, descontos fantásticos. E pra dividir. Então, são marcas super bonitas, como a Agilitar, a Sacada, a Laforte. Lelinha, toda a coleção de primavera a verão, com super desconto. Gente, tem muita coisa bacana, né? Quando a gente fala dessas marcas. Olha, por exemplo, uma roupa... Me ajuda aqui, mãe. Uma roupa começa... Olha essa pantalona. Isso é o quê? É um cetim de seda, gente? Olha essa cachiquera. O cetim de seda é um conjunto da Agilitar, que ele tem numeração e ele fica muito lindo no corpo, tem um talhe perfeito. O desconto é de quanto, por exemplo, desse conjunto? Esse, por exemplo, como tem somente duas peças, o desconto vai de 70%. Gente, olha isso. Vamos dar uma fuçada a mais? Que tem muita coisa bacana, muita coisa bonita. Olha essa peça, que linda! Gente, nós viemos pra um corner aqui, que tem umas peças, assim, elaboradas. Tem a roupa casual também. Que peça linda! Essa, por exemplo, é uma peça Laforte. E qual que é o desconto dela? Essa também tá com desconto de 70%, Lelinha. Gente, 70% de desconto. É um desconto muito grande. É um desconto muito bom, né? É um desconto muito legal. Olha essa saia. As saias que estão sendo super usadas. Gente, uma saia dessa aqui, por exemplo, se você coloca com uma regatinha e uma rasteira, fica uma roupa chique e arrumada. Exatamente. E você olhando, é uma peça atemporal. Porque as boas marcas, elas sempre têm a tendência da moda. Mas ela nunca é aquela roupa da moda, do momento que passa. Ela é sempre a tendência da moda. Quando você adquire uma boa peça, de uma boa marca, ela é sempre atemporal. E também, Lelinha, você muda o acessório, muda completamente o look. Vamos lá. Tem mais aqui. Olha, por exemplo, um preto como esse. Gente, olha esse vestido preto. Que coisa linda. Qual que é o desconto desse vestido? Esse aqui é 50%. Esse aqui, Lelinha, é da Laforte. No cabide, não dá pra gente ver bem. Mas ele é lindíssimo no corpo. Ele tem um corte todo diferenciado. É um vestido feito em tecnoblock, que é um tecido de nova tecnologia. E que veste muito bem. É um clássico. É um preto clássico. Eu nem usaria um básico, porque até, né, ele é um clássico. Tudo isso aqui na Louvre é a grande promoção da virada. Descontos de 50% a 70% de desconto. É o momento. Tem que correr pra cá. Tem que correr pra cá. Vem até o final da semana descontos fantásticos. Você vai encontrar o que você gosta, o que você precisa. Aquilo que enche os seus olhos. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto. Na rua João Penteado, esquina com a São José. A rua João Penteado, esquina com a São José.